Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de número 62. Nós vamos fazer algumas atividades de revisão sobre sistemas de equação do primeiro grau. Bom, nós já aprendemos sistemas de equação do primeiro grau. Nós vimos que tem três maneiras da gente resolver um sistema de equação do primeiro grau, que são método da adição, método da substituição e o método gráfico. Então, quando a gente tem um problema de sistema de equação do primeiro grau, a gente vai escolher qual método a gente vai resolver o sistema e tá tudo bem, porque sempre vai ter que dar o mesmo resultado. Esse primeiro exemplo, na festa do sorvete da escola, havia uma promoção de sorvete de casquinha. No final da festa, constatou-se que haviam sido vendidas 1.400 casquinhas e no caixa havia 3.600 reais. Quantos sorvetes de cada tipo foram consumidos? Eu tenho um cartaz aí falando que a casquinha com uma bola custa 2 reais, a casquinha com duas bolas custa 3 reais. E aí, pessoal, eu preciso pensar como que eu sei que o meu problema é um problema de sistema de equação, e não uma equação do primeiro grau simples. Porque quando eu tenho duas informações, eu vou ter duas incógnitas, eu preciso montar um sistema com duas equações. No caso aqui, eu preciso saber quantos sorvetes de uma bola e quantos sorvetes de duas bolas. São duas informações, duas incógnitas. Por isso que a gente vai montar um sistema. Bom, primeira informação que o problema dá pra gente é, constatou-se que haviam sido vendidas 1.400 casquinhas. Ou seja, se eu juntar a quantidade de casquinhas de uma bola, mais a quantidade de casquinhas de duas bolas, vai dar 1.400. A primeira coisa que eu faço é dar nomes aqui, ó, as minhas incógnitas, as minhas variáveis. Quem é o X, quem é o Y, pra não confundir na hora de montar as equações, tá? Então, eu chamei de X, pode chamar de qualquer letra, pode inverter, que no final vai dar a mesma coisa. Eu chamei de X a quantidade de casquinhas de uma bola. Chamei de Y a quantidade de casquinhas vendidas com duas bolas. Primeira informação que o exercício dá é que se eu somar as duas, tem que dar 1.400. A segunda informação, no caixa havia 3.600 reais, certo? Bom, aqui no cartaz, ele fala pra gente que a casquinha com uma bola custa 2 reais. A casquinha com duas bolas custa 3 reais. Então, se eu vendi uma casquinha com uma bola, 2 reais, duas casquinhas, 4, 3 casquinhas, 6, 4 casquinhas, 8, e assim por diante. Ou seja, pra eu saber o que eu ganhei com as casquinhas de uma bola, basta eu pegar a quantidade que eu vendi e multiplicar por 2, que é o preço da casquinha. Por isso que a gente colocou 2X, tá? Agora, pra eu saber quanto que eu ganhei com as casquinhas de 3 reais, que são as de duas bolas, eu vou pegar a quantidade de casquinhas que eu vendi de duas bolas, que é o Y, e vou multiplicar por 3, que é o preço de cada casquinha. Somando o que eu ganhei com uma bola, 2X, mais o que eu ganhei com duas bolas, 3Y, dá os 3.600 reais. Eu escolhi resolver esse problema pelo método da substituição. Como que funciona o método da substituição? A gente isola uma incógnita em uma equação e substitui ela na equação de baixo. Por isso, o método da substituição. A gente sempre isola em uma e substitui na outra, tá? Eu escolhi isolar o X, são escolhas. A gente pega a incógnita, que a gente acha que tá mais fácil. Por quê, né? Porque eu quis pegar o X primeiro. Isolei o X, como que isolo o X? Deixo ele sozinho, passo o Y pro outro lado, como ele é mais, ele passa menos, e aí a gente chegou à conclusão que X é igual a 1.400 menos Y. Esse 1.400 menos Y, eu vou substituir no X aqui da equação de baixo. Tá, gente? Sempre isola em uma e substitui na outra. Peguei, equação de baixo, 2X mais 3Y é igual a 3.600. Lembrando que 2X é a mesma coisa que 2 vezes X. Então, no lugar do X eu coloquei 1.400 menos Y, o restante eu repeti. Aqui eu tenho que fazer, ó, distributiva da multiplicação. 2 tem que multiplicar todo mundo. Então, 2 vezes 1.400 dá 2.800. 2 vezes Y, 2Y. Lembrando que mais com menos dá menos. 3.600 mais 3Y é igual a 3.600. Passo 2.800 pro outro lado, né? Porque o 2.800 é positivo, eu passo ele negativo. Tá? Então, incógnita no primeiro membro, Y no primeiro membro, tudo que não tem Y vai pro segundo membro. Menos 2 mais 3 é 1, né? 3 menos 2 é 1, não precisa colocar o 1. Então, 3.600 menos 2.800 deu 800. O Y é o 800, quem é o Y? É o que eu chamei, quem eu chamei de Y? A quantidade de casquinhas com duas bolas. Por isso é importante a gente dar nome às incógnitas, pra gente saber de quem que a gente tá falando. Ou seja, eu vendi 800 casquinhas com duas bolas. Como que eu faço pra saber quantas casquinhas eu vendi com uma bola? Vou usar a substituição de novo. Esse Y que eu acabei de descobrir, eu vou levar ele aqui e vou descobrir o X. O X é 1.400 menos Y. Então, o X é 1.400 menos 800. No lugar do Y pus 800. O X é 600, tá? Então, vendi 600 casquinhas com uma bola. Sempre dá pra conferir, tá? Pra gente saber se acertou ou não. Se eu for lá na primeira equação, 600 mais 800 dá 1.400. Segunda equação, 2 vezes 600 dá 1.200. 3 vezes 800 dá 2.400. 1.200 mais 2.400 dá os 3.600. Então, sempre confiram pra vocês terem certeza que vocês acertaram o exercício. Ok? Segundo exemplo. Uma caixa de laranjas e outras de maçãs juntas pesam 54 quilos. Pronto, já sei que é um sistema. Eu tenho duas informações. Laranjas e maçãs. Eu vou ter duas incógnitas. A caixa de laranjas tem 12 quilos a mais que a de maçãs. Quanto pesa cada caixa? Primeira coisa, dá nomes. Eu chamei de X o peso aqui no caso, né? Ele tá perguntando quanto pesa. Então, aqui eu chamei de X o peso da caixa de laranjas e de Y o peso da caixa de maçãs. Vamos ver as informações. Primeira informação. Então, as caixas juntas, X mais Y, pesam 54. Essa é a minha primeira equação. Segunda informação. A de laranja, que é o X, tá? Por isso que é importante a gente dar nomes. O X tem 12 quilos a mais que a de maçãs. Ou seja, a de laranja pesa a caixa de maçã mais 12. Essa é a minha segunda equação. X é igual a Y mais 12. Esse sistema em especial, posso resolver por adição? Posso. Mas ele tá prontinho pra ser resolvido por substituição. O X já veio isolado, ó. Já tá prontinho. Basta eu pegar esse X e substituir aqui em cima. Então, como ele tá isolado embaixo, a gente substitui na de cima. Por isso, eu optei também pra resolver essa pelo método da substituição. Tá? Porque tá mais fácil. A gente sempre escolhe o que a gente acha que é mais fácil pra gente. Então, vou pegar a equação de cima. X mais Y é igual a 54. No lugar do X, eu coloco Y mais 12. Né? Y de um lado. Aqui eu tenho esse Y e esse Y. Y mais Y é igual a 2Y. Esse 12 passa pro segundo membro negativo. Então, 2Y igual 54 menos 12 dá 42. O 2 que tá multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho um total de Y igual a 21. O que é o Y? É o peso da caixa de maçãs. Então, eu sei que a caixa de maçãs pesa 21 quilos. Tá? Bom, agora eu preciso descobrir o X. Vamos fazer a substituição de novo. Vou pegar esse Y e vou jogar ele aqui. Tá? Quem é o X? Y mais 12. O Y é 21. 21 mais 12, 33. Ou seja, a caixa de laranjas pesa 33 quilos. E a caixa de maçãs pesa 21 quilos. Bora conferir? Ó, 33 mais 21, primeira equação, dá o 54. E aqui, se eu fizer Y mais 12, ó, 21 mais 12, vai dar o 33. Está correta a nossa resolução. Não esqueçam de colocar respostas nos problemas, tá? É interessante que todo problema tenha resposta. A caixa de laranjas pesa 33 quilos. E a caixa de maçãs pesa 21 quilos. E o nosso último exemplo, eu resolvi pelo método da adição, tá? Júlia comprou cadernos a 35 reais cada um e livros de literatura infantil para sua irmã a 40 reais cada um. Ao todo, ela comprou 5 itens, gastando 185 reais. Quantos cadernos ela comprou? Então, assim, pessoal, ó, duas informações, cadernos e livros, duas incógnitas. Vamos lá. Primeira informação, ela comprou um total de 5 itens, tá? Ao todo, ela comprou 5 itens. Se ela comprou ao todo 5 itens, se eu chamar de X, cadernos, Y, livros, X mais Y igual a 5. Essa é a minha primeira informação. E ela gastou 185 reais. Esse caso aqui é parecido com o caso das bolas de sorvete. Ó, o caderno, ele custa 35 reais. Então, pra eu saber quanto que eu gastei com os cadernos, eu vou pegar o 35, que é o preço de 1, e multiplicar pela quantidade que eu comprei. E aí, eu chego no 35X. O livro custa 40 reais. Então, eu vou pegar os 40 e multiplicar pela quantidade de livros que eu comprei. Juntando isso, vai dar os 185 reais. Eu não, né? Foi a Júlia que comprou. Vai dar os 185 reais que a Júlia gastou. Chegamos aqui nas duas equações. Posso resolver por substituição? Tá facinho aqui isolar o X e tal? Pode. Não tem problema nenhum. Resolvi pela adição pra gente poder relembrar os dois métodos. Bom, qual que era a ideia do método da adição? Você tem que isolar em um... Você tem que conseguir cancelar uma incógnita. Primeiro, eu vou escolher uma das duas pra cancelar. Eu escolhi o X, poderia ter escolhido o Y. Aí, eu tenho que pensar o seguinte. Essa aqui, lógico, tá mais fácil, porque tá multiplicada por 1. Eu tenho que cancelar o 35. Quem é o número que quiser o 35? É sempre o oposto dele. É o menos 35. Então, eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 35. Para que, quando eu some as duas equações, o X desapareça. Se eu quisesse começar pelo Y, eu multiplicaria a primeira equação por 40. Por menos 40, porque, como tá mais, tem que ser alguém que vai zerar junto com 40 na hora de eu fazer a soma, tá? Então, vamos lá. Não pode multiplicar só o X. Tem que multiplicar a equação inteira para que não haja mudança no equilíbrio. Porque a equação é uma balança equilibrada. Multipliquei a primeira equação. Menos 35X, menos 35Y. 35 vezes 5 dá 175. Mais com menos dá menos. A segunda equação, a gente repete. E aí, a gente vai fazer uma soma, tá? Vou somar mesmo. O que acontece aqui, ó? Menos 35 mais 35, vai embora. 40 menos 35, ou menos 35 mais 40, deu 5Y. 185 menos 175, 10, tá? Passo 5 dividindo, Y igual a 2. Ou seja, a Júlia comprou 2 livros. Mas, presta atenção na pergunta. Eu quero saber quantos cadernos, tá? Então, vamos lá. Para eu achar os cadernos, eu posso escolher qualquer uma das duas. Ou até essa aqui também, de baixo, não tem problema. A gente sempre escolhe a mais fácil. Eu escolhi a primeira porque eu acho que ela é mais fácil. X mais Y igual a 5. No lugar do Y, eu vou colocar 2. Então, 5 menos 2, né? Porque o 2 passa para lá negativo. X igual a 3. Ou seja, ela comprou 3 cadernos. A gente pode conferir, tá? 3 mais 2, 5. 35 vezes 3 é 105. 40 vezes 2 é 80. 105 mais 80 dá o 185. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido aí recapitular. Porque é um... Eu escolhi aqui uma matéria que é bastante importante para a gente revisar. Que vocês vão usar bastante nos próximos anos. Então, até a próxima! Até a próxima!